Porque nós temos que ser rápidos também, mas nós não conseguimos, nós também somos lentos. Vejam o que diz Hebreus 12.1, os irmãos devem se lembrar, vejam o que diz Hebreus 12.1, vejam como temos que ser rápidos, vejam, Hebreus 12.1, na Bíblia, o Senhor condena as pessoas tardias e lentas, vejam o que diz 12.1 de Hebreus, vejam como deve ser a nossa jornada cristã, nós deixamos Sodoma para trás, agora temos que seguir em frente, até chegarmos no lugar seguro. Estou traçando um paralelo com a vida cristã, e vejam, na vida cristã nós temos que ser rápidos, vejam o que diz Hebreus 12.1, diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, essa nuvem de testemunhas está no capítulo 11, não dá para explicar agora, não dá tempo, eu quero me ater à sequência do texto. Ele diz, tendo a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembarassando-nos de todo peso, eu tenho que me livrar de tudo que me atrapalha na vida cristã, pode ser uma amizade, pode ser um vício, pode ser um hábito, um costume, pode ser um namoro, não sei, pode ser um emprego, um trabalho, eu tenho que me desembarassar de todo peso, e mais, e do pecado, que temasmente nos assedia, eu tenho que me livrar disso tudo, e o texto diz, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta, eu tenho que na vida cristã, correr, eu não posso andar devagar, na vida cristã, no trajeto cristão, eu tenho que correr, fazer as coisas depressa, é para abandonar isso? É. Há um pecado na minha vida, eu devo abandoná-lo quando? Ontem. Há na minha vida, uma amizade que está atrapalhando o meu desenvolvimento cristão, eu tenho que me livrar dessa amizade, quando? Ontem. Existe um hábito na minha vida que está atrapalhando a minha jornada, o meu desempenho na vida cristã, quando eu tenho que abandonar isso? Ontem, é rápido, eu tenho que correr a jornada cristã, amadurecer, seguir em frente com velocidade, conhecer a verdade com velocidade, desenvolver as virtudes cristãs com velocidade, é assim que tem que ser, o autor de Hebreus diz, vocês tem que se desembarassar de tudo o que atrapalha, de pesos, de pecados e correr a carreira cristã, mas nós muitas vezes somos lentos, somos lentos. E o que o senhor faz então? Ah, eu vou te arrebentar de bater. É isso que ele faz? Merecíamos, merecíamos. Às vezes ele nos dá um chacoalhão, não dá? Acorda, tá, 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 acorda, acorda, já quebrei um desse aqui, estou traumatizado. Acorde-ló, corra, não pare de perder tempo com essas bobagens, isso está atrapalhando a sua vida cristã. Essa maldita internet está perturbando o seu crescimento espiritual, essas amizades estão perturbando o seu crescimento espiritual. Esse apego pelo Corinthians está atrapalhando a sua vida espiritual. Pode até gostar do Corinthians, eu gosto um pouco também. Mas essas coisas estão atrapalhando você, esses amigos, esses hábitos, essas paixões, esses desejos, estão atrapalhando você. Livre-se disso. E nós somos lentos.